Há um ano e seis meses, Dom Oranis de Ontem Pesta está à frente da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Mas o tempo e a distância não fizeram que o religioso esquecesse do povo paraense e da devoção à Nossa Senhora de Nazaré. Dom Oranis chegou a Belém na manhã desta segunda-feira. Por causa de alguns compromissos, ele não pôde participar da procissão do sírio. Para mim foi um acompanhar diferente. Eu não fiquei alheio, tudo estava acontecendo aqui em Belém. Estava acompanhando de longe, ou com entrevistas, ou com leituras, ou ouvindo e vendo rádio e televisão. Durante a rápida visita a Belém, Dom Oranis participa do lançamento do livro Oranis Pastor da Amazônia, Vida e Missão em Belém do Pará, que conta um pouco sobre a trajetória do religioso como arcebispo metropolitano. Dom Oranis foi arcebispo de Belém durante quatro anos e meio. E até hoje o carinho dos católicos o emociona e é visto com muito respeito. O povo do Pará me conquistou e eu me sinto muito feliz e muito alegre de poder estar aqui. Sente saudade daqui? Cada um leva consigo o outro e leva para onde passou. Eu tenho levado comigo também as festas de Belém do Pará. E sem dúvidas, em um dos momentos que tenho tempo de ficar pensando nas coisas, a gente sente uma alegria muito grande de rever na memória tanta coisa bonita. Mas a gente não está onde a gente gostaria de estar, a gente está onde Deus nos manda. Obrigado. 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 Obrigado.